Voltamos da PoliVision, aquela super empresa que trabalha com tudo que você precisa pra vídeo e som helio. Vou mostrar mais coisas, mais opções. Diz que você tá com uma super promoção, mostra, Plinio, os super equipamentos que ele tem aqui. Fala, os equipamentos de som nacionais importados até domingo agora vão estar a preço de banana. Se tiver algum equipamento pra comprar, trocar ou vender, tem que vir aqui até domingo. Tem equipamento profissional, até às 16 horas do domingo. Equipamento profissional, equipamento residencial, mesas de som, caixas acústicas, instalação de som ambiente se você precisar pra algum restaurante. Tem muita coisa. Tem pidec, toca disco, equalizador, mixer, receiver, amplificador. Tem gravador de rolo, tem tudo. Tem de tudo em promoção até esse domingo. Legal. Esse domingo, excepcionalmente, mais o DynaVision. O DynaVision 2, que é um super videogame, é o melhor videogame do mercado, bate qualquer um que você tem por aí. Ele vai aceitar, inclusive, como pagamento, o Atari. O Atari, só o Atari. Então acompanha um cartucho, o DynaVision, propriamente dito, dois joysticks, é isso e um adaptador. E é compatível com o coleco, que é a novidade dos Estados Unidos agora. Legal, meu. Quanto vai custar? Vai custar R$ 599. Está tão barato que até esqueço o preço. Legal, R$ 599 você pode dar ao seu Atari com forma de pagamento. É isso, olha só. Inclusive, um cartuchinho aí. Esse aqui, o que é? O suporte pra vídeo e TV. O suporte pra TV de 14 até 20 polegadas e acompanha o de vídeo também. Ah, certo. Quer pendurar a televisão? Você regula aqui a abertura, quer dizer, abre, fecha. Vai custar quanto? R$ 89,00. R$ 89,00 cruzados apenas. Poucas peças, de tudo, hein? Tem que correr pra ver. Tem que correr, tem que vir logo. Exatamente. É isso. Inclusive, a PolyVision conta com um super consórcio pra o quê? Consórcio da Sanyo. O Sanyo Plan. TV, videocassete, equipamento de som e rádio gravador com disco laser. Legal. E você abre o consórcio aqui. É só vir aqui e fazer o consórcio. Legal, conversa com você numa boa. Isso. Se não puder comprar o vídeo usado, vem e abre o consórcio do vídeo. Tem uma super locadora aqui com todo tipo de fita selada nacional. Você encontra aqui também. Também. Faz na hora também a fichinha pra você. Exatamente. Tem, olha, a PolyVision conta com uma assistência técnica especializada, equipamento especializado. Pessoal técnico especializado pra atender você na manutenção de qualquer equipamento. TV, vídeo e som. Qualquer equipamento de som. Legal, e você até troca a cabeça de vídeo e dá seis meses de garantia. Troca a cabeça de seis meses e metade do preço do que qualquer lugar tá comendo agora. Meu, goiada e goiça só na PolyVision. Rua Clélia, 896-864-348 e 263-6040. É isso aí. Abre excepcionalmente com essa super promoção. Até as 16 horas. Vem correndo e aproveita. Um abraço. Tchau.